é muito bem galera que acompanha o canal juliano som tudo bem com vocês chegando para mais um vídeo e no vídeo de hoje eu quero apresentar para vocês o meu projeto o meu projeto 2022 projeto 2022 juliano som olha aqui é isso aí vocês viram o vídeo recente que eu fiz aí que eu trouxe esses vídeos alto-falante aqui mostrando né vocês podem acompanhar já tô com o smart aqui do lado e esse ano 2022 promete ano de ano de crise não é que a crise começou lá atrás não tá fácil montar som é o dinheiro tá difícil de você conquistar e isso aqui é uma boa tá ó tenho vários amigos aí tenho vários amigos aí que tá com o projeto de montar um som já vários anos eu sei da história de vários amigos que me acompanham desde lá do início quando eu comecei a montar o meu primeiro projeto quando eu comecei a comprar as peças devagar quando eu comecei a comprar aos poucos e até hoje não conseguiram montar eu não estou aqui para desanimar você falar que você não vai conseguir falar que fácil não é só que você pode facilitar montando um projeto como esse que eu vou montar agora no ano de 2022 eu vou fazer uma caixa bob com dois falantes desse aqui ó com esses dois aqui tá e eu vou fazer e eu vou ver se eu coloco um sub não sei se eu vou colocar sub ou não eu tenho já a placa o modo eu vou tá comprando a plaquinha usb eu tenho aqui já fonte a gente vai dar um jeito também e aí eu vou tá montando esse projeto cara é um projeto que você não gasta dinheiro né você compra aqui esses dois par de alto-falante hoje você compra ele baratinho vou deixar até o link abaixo aqui desse vídeo se você quiser comprar ele você pode tá comprando é custa aí fica no link abaixo e ver o preço aí eu não vou falar o preço aqui porque varia de site para site eu vou pegar o melhor preço melhor site e vou deixar na descrição para vocês você compra dois bichinhos desse aqui e faz uma caixa no projeto do mesmo projeto que eu vou fazer a minha cara você gasta a bicharia de dinheiro e tem um som de qualidade e se você fazer um projeto legal com quatro via nem um sub grave e esse falando aqui que é três via você já vai ter um 4 via que eu tô falando que ele é 4 que ele é 3 e porque ele é para dois muito bem os grave médio e agudo tá então assim isso aqui é economia de dinheiro você coloca dois esse aqui um subzinho de 8 um módulo de 400 e uma fonte a montar do seu projeto é claro que não vai acontecer um som de racha mas eu vou voltar para mim eu vou contar minha experiência para vocês inclusive eu vou passar o smart nesse nesse sisteminha que eu vou montar e cara você vai acompanhar tudo aqui esse ano de 2022 vai ser o ano desse projeto a gente vai trabalhar junto já mandei o cara fazer a caixa o cara você já sabe é o elvis o cara que sempre faz as minhas caixas de som e aí vocês vão acompanhar tudo certinho passo a passo assim como vocês acompanharam aqui projeto da carretinha juliano som vocês vão acompanhar também esse projeto desse projetinho é o novo projetinho vai ser uma caixinha bobs juliano som que vocês vão acompanhar aqui no canal esse ano e é claro além desses muitos outros projetos vão vir também aqui no canal vou executar junto com vocês lembrando que a marca que mandar o produto deles aqui eu vou mostrar vou falar sobre esse aqui é um seven drive fh50d qualquer marca que mandar o produto deles vai aparecer aqui no canal e a gente vai montar um projeto em cima e vai sortear esse projeto depois esse seven drive eu não vou sortear não vai ser meu tá a gente mostra a curva de resposta fala sobre o produto deixa link para galera comprar porque o importante é a galera ser feliz você amigo inscrito ser feliz comprar o produto ver o produto aqui comprar e e a nossa missão principal aqui é levar a informação de qualidade precisa para você amigo inscrito eu vou ficando por aqui este foi o vídeo de hoje somente para anunciar o meu projeto 2022 é a caixa bobs com 2fh50d se você quiser fazer esse projeto também fique ligado no canal que você vai acompanhar o passo a passo e ver se realmente compensa montar um sistema como esse que vai ficar baratinho 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 falou valeu forte abraço tamo junto e até a próxima